Olá, tudo bem? Eu sou o Cretil e esse é mais um tutorial aqui do curso de GNU Linux com o Debian do professor Cretil. Na aula de hoje eu vou falar sobre a atualização de uma versão estável do Debian para a versão de testes. Então eu vou falar primeiro sobre o lema aqui do nosso canal, que é meu lema já há muito tempo, que é o reinstalar jamais. Vou discutir um pouquinho também sobre qual seria a versão adequada para se usar do Debian e vou apresentar o método que a gente vai utilizar na atualização, inclusive fazendo aqui, como sempre, um mão na massa. Reinstalar jamais. Por que eu sempre falo essa história de reinstalar jamais? Se você não assistiu ainda, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e um card lá no final desse vídeo, sobre o que é efetivamente instalar um sistema operacional. Resumidamente, instalar um sistema operacional é copiar uma quantidade de arquivos que o sistema operacional precisa para rodar e prepará-lo para que ele possa dar boot, ou seja, colocando as informações para que a BIOS ou a UEFI seja capaz de encontrar o que é preciso encontrar e o procedimento continuar e a máquina ser capaz de dar boot, de iniciar o sistema operacional. Quando a gente fala numa distribuição como o Debian, essa cópia de arquivos vem através de pacotes, os pacotes de softwares, os pacotes Debian, que são, na verdade, uma base de dados que envolvem uma relação de dependências e interdependências entre esses pacotes. Portanto, se a gente souber fazer usando as ferramentas do Debian, a gente vai conseguir manter a consistência entre esses pacotes e, com isso, atualizar de qualquer versão para qualquer versão. A gente aqui vai atualizar da versão atual do Debian, que é o Stable Buster, para a versão Testing atual, que é o Bullse. Qual é que é a melhor versão? Bom, essa frase eu coloquei aqui, primeiro para deixar muito claro o que é que eu penso sobre isso. Não só sobre a versão do Debian, mas sobre qualquer coisa que envolva tecnologia. Saia dessa falsa ideia de que há uma melhor solução para algum tipo de problema de tecnologia. Não há uma solução que seja melhor para todos os casos. Portanto, escolha se você vai usar a versão Stable, que chama em inglês Stable, que atualmente é o Buster, ou a versão Test, Testing, que atualmente é o Bullse, ou a versão Instável ou Unstable, que sempre se chama Seed no Debian. Escolher qual delas tem a ver com muito mais com o seu perfil de usuário, ou o perfil de usuário que vai usar esse sistema, a finalidade para a qual ele vai usar, o perfil do usuário, qual é o jeitão do usuário, pessoalmente mesmo, quer dizer, que tipo de coisas você gosta. Então, a primeira coisa que a gente pode contrapor é se a gente está usando esse sistema, ou vai usar esse sistema, num servidor ou num desktop. Se é você efetivamente quem está usando e é você efetivamente quem controla, ou se é um servidor para uma empresa, alguma coisa nesse sentido. Então, no projeto Debian, a versão que é considerada adequada pelo projeto Debian para um servidor é sempre a versão estável. Essa é a finalidade da versão estável no Debian, funcionar em servidores. Mas, será que num desktop eu devo usar uma versão estável, ou a versão testing, ou a versão Seed, unstable? Bom, depende das suas características. Por exemplo, nos computadores aqui das pessoas aqui de casa, que usam o computador para diversas coisas, mas não são como eu, apaixonadas pelo computador, eu uso a versão estável. Por quê? Porque ela exige uma manutenção menor, porque a gente não tem aí uma avalanche de atualização de pacotes. As versões estáveis do Debian recebem atualizações, que são as atualizações que corrigem bugs, ou que corrigem problemas de segurança. Mas não tem versões novas dos programas, que eventualmente podem exigir mais manutenção, mais atualizações, mais cuidados. Então, para pessoas leigas, ou que simplesmente não estão interessadas em se envolver com essa avalanche de atualizações, por várias podem ser as razões, depende muito das ferramentas que essa pessoa usa, dos programas que ela usa, enfim, do uso que ela faz do computador. Então, não há uma resposta definitiva, não há uma versão melhor. Todas as versões, não só do Debian, mas de outras distribuições, são igualmente boas. Elas podem ser mais adequadas ou menos adequadas, mediante as características de cada usuário. No Debian, em particular, acontece uma coisa que eu acho curiosa, sabe? Porque boa parte das distribuições derivadas do Debian, ou vem da versão Testing, ou vem da versão Unstable. E quando a pessoa usa, como Linux Mint, Ubuntu, MX e tantos outros, ela está usando a base do Debian Testing. Ela está usando a base do Debian Unstable. Mas aí, como ela recebe um outro nome, que não tem essas palavras difíceis, Testing, ah, é só para testes, não é para usar de verdade. Ou Unstable, nossa, isso é instável, então eu não devo usar isso. Mas quando isso recebe um nome diferente, aí tudo bem. Veja, as distribuições que são derivadas do Debian, elas não corrigem problemas nesses pacotes. E a partir daí, elas se tornam mais estáveis, ou coisa assim. Não, a distribuição pega os pacotes e coloca outras coisas, faz outras escolhas, em muitas delas, inclusive, essas escolhas implicam na instalação, por padrão, de uma porção de softwares não livres. Então, precisa ficar claro, não há versão melhor. O que há é uma versão mais adequada. Quem que vai poder dizer que versão é mais adequada? Só pode ser você, a pessoa que vai usar, ou a pessoa que vai cuidar daquele sistema mediante o perfil do usuário que vai usar. Então, precisa estar muito claro isso para vencer uma série de mentiras, mitos e bobagens que a gente cansa de ver aí pela internet. Qual é o método que a gente vai atualizar? Então, eu já fiz muitas vezes essas atualizações. Veja, quando eu falo reinstalar jamais, não é da boca para fora. Todas as máquinas aqui de casa, a minha, da minha esposa, da minha filha, assim como dos parentes, e assim como dos clientes, eu faço uma atualização. Eu não instalo de novo de jeito nenhum. Não há por que fazer isso. É uma tecnologia adequada para a atualização. Foi feito pensando na atualização. Reinstalar é coisa lá do janela. Não é coisa de um GNU. Um GNU é simples. Basta copiar os arquivos certos, que tudo vai dar tudo bem. Então, como é que é o método? Uma coisa que a gente deve se preocupar, que eu acho que facilita bem o processo, e que vai gerar muito menos problemas, é você começar o processo fazendo a atualização da sua versão atual. Por quê? Se você tiver o Debian Stable completamente atualizado, o Debian Testing vai se encaixar melhor do que se você tiver o Debian Stable desatualizado. Por quê? Porque ninguém pensou, nem vai pensar, nessa transição usando um sistema que está desatualizado. Quer dizer, o processo natural de desenvolvimento do Debian vai transformar em algum momento a versão Testing em versão estável. E a atualização que eles testam e pensam é sempre voltada para a versão estável atualizada. Então, para evitar problemas, a forma mais adequada é começando atualizando a versão estável. Depois a gente vai mudar os repositórios no arquivo de configuração dos repositórios e vai fazer a atualização. Agora tem uma outra coisa que também é bem mitológica. O que eu devo usar? APT Upgrade ou APT Full Upgrade? Olha só, tudo depende de como você quer fazer. Mas qual é a diferença essencial de APT Upgrade e APT Full Upgrade? No APT Upgrade são atualizados os pacotes. Que pacotes? Aqueles que você tem instalado na máquina e que há nos seus repositórios uma versão mais recente. Porém, o APT Upgrade, se ele precisar para fazer uma atualização, remover pacotes, ele não vai remover. Por quê? Porque ele foi configurado para funcionar assim. Então ele faz uma atualização para que não seja muito drástica. Mas o Full Upgrade, ao contrário, então independente de que versão você tem ou deixa de ter, o Full Upgrade vai escolher uma solução que eventualmente exige a remoção de um pacote. Como para atualizar de uma versão estável para uma versão testing, é muito comum ser necessário a remoção de pacotes, talvez por isso muita gente pense que precisa usar o Full Upgrade obrigatoriamente e ou Dist Upgrade, que é equivalente, para conseguir fazer essa atualização. no nosso método aqui eu vou usar o Upgrade e, veja só, a gente vai ter eventualmente que lidar com a remoção de pacotes. Em alguns casos, pode ser que seja necessário remover um pacote que eu quero usar, ou seja, não gostaria de remover. Mas faz parte desse método você eventualmente remover esse pacote. Por quê? Porque as interdependências às vezes vão impedir de maneira padrão que você consiga fazer a atualização quando ainda tem outras tantas coisas instaladas. Então, o ideal é você remover, não tem problema, remove e aí você instala a versão mais recente depois do que aqueles outros tantos pacotes nos quais ela dependia já foram atualizados. Depois de tudo atualizado, a gente vai para um reboot. Por quê? Porque numa atualização dessa, certamente vai mudar a versão do kernel, certamente vai mudar a versão do systemd, que é o sistema de inicialização atualmente num débil. Então, vai ser necessário dar um reboot. Vamos para o mão na massa. Lembrando de novo, reinstalar jamais. Eu quero também deixar claro que todos os mão na massas que a gente faz aqui, eles não foram testados antes. aqui não é teatro, aqui é na base do ao vivo mesmo. Então, vocês vão ver nesse tutorial como é que eu resolvo os problemas que eu ainda não sei que vão aparecer. Então, a gente vai ver como resolver cada um desses problemas. E eu espero que com isso você consiga aprender, entender qual é a mecânica da coisa para poder resolver aí também quando você quiser fazer uma atualização desse tipo. Vamos lá, vamos começar o processo de atualização. Eu estou logado aqui numa máquina virtual. Na verdade, eu fiz até já uma cópia desse disco virtual porque eu pretendo usar essa máquina virtual para todos os outros tutoriais. Então, eu vou manter uma cópia dela na versão estável. E vou fazer aqui a atualização para a gente ver como é que é o processo. Como eu falei na descrição do método, a gente vai começar por fazer a atualização desse sistema. Qual é a versão que a gente está usando aqui? A gente pode ver pelo LSB. LSB. Opa, cadê o underline? Underline. Release. Menos A. A gente vê aqui a versão. Está dizendo que é a versão 10. A versão Buster. Se eu quiser saber em detalhes, a gente pode usar o cat.etc.debianversion e ver que é a 10.5. Tudo indica que já está completamente atualizada. Mas, na dúvida, primeiro um apt-update para baixar a nova lista de pacotes e um apt-upgrade. Com os dois executados, a gente vê aqui zero pacotes atualizados, zero pacotes novos instalados, zero pacotes a serem removidos e zero pacotes não atualizados. Ou seja, o meu sistema com tudo que ele tem instalado, não é pouca coisa não. Vamos ver aqui. dpkg-l, pipegrap, wc-l, vai contar a quantidade de linhas, 1.313 pacotes. Se a gente der uma olhada aqui, a gente vai ver que não é uma máquina nada demais, mas é um desktop. Então, tem aqui o mate, é um desktop que usa, ou mate, é um desktop que usa o mate. Então, ele está instalado, está bonitinho, não tem nenhum problema com ele, está tudo bonitinho e tudo atualizado. Então, a gente vai começar alterando os repositórios. Uma forma bem bacana de ver quais os repositórios a gente está usando, quais estão configurados, por quê? Porque a gente pode tanto ter isso num arquivo, nos repositórios que a gente vai usar, ou mesmo num diretório onde há vários arquivos. E o apt-police, ele mostra tudo que é repositório que está sendo utilizado, que vai ser utilizado. Então, a gente vê aqui que a gente tem um repositório chamado Security, que tem as atualizações de segurança, um outro chamado Buster Updates e o Buster Main. Aqui não tem software não livre. Então, no meu caso, eu já sabia que não tinha arquivos separados, que estava num arquivo só. Mas você olhando aí com o apt-police, vai saber como é que está a sua condição. Veja, se você usa repositórios de fora, se você usa um monte de pacotes de fora dos repositórios do Debian, a chance de você ter problemas maiores é enorme. E saber resolvê-los também é mais difícil. Então, o ideal, que é a forma que eu acho ideal de usar o sistema Debian, é usando só os pacotes dos repositórios oficiais do Debian. E é isso que o tutorial vai tratar. Se você não tiver essa condição, você pode tentar não comentar a linha e tirar esse repositório de fora, mas não é garantia, porque está cheio de outros pacotes que não fazem parte do repositório. Eventualmente, você vai ter que removê-los e instalar uma versão mais recente deles. Quer dizer, deixar isso tudo ao mesmo tempo vai dar problema. Então, vamos lá. Vou editar o barra etc barra apt sources.list. A gente tem aqui tudo com o Debian. Como a gente vai passar para a versão testing, a gente precisa mudar onde está a versão atual que é Buster ou Stable para testing. Eu sempre prefiro usar o nome da versão e não o estado da versão. Então, o nome da versão estável atual é Buster. Essa versão sempre vai se chamar Buster. Quando a versão que está em teste atual virar estável, o Buster continua chamando Buster, só que aí agora ele tem um outro estado, o estado de Old Stable, a Stable antiga. A mesma coisa o Bullse. O Bullse sempre será Bullse. Neste momento ele está no estado de testing. Posteriormente ele vai virar o estável. Então, eu prefiro usar o nome porque quando há troca essa transição de testing para estável, se eu tiver aqui testing, vai ter um dia que eu vou ter um monte de atualizações para fazer e não acho adequado. Então, eu prefiro sempre usar o nome. Como a gente está usando o VI aqui, eu vou usar uma forma de fazer essa alteração que é essa %s barra e eu vou trocar Buster por Bullse e vou usar isso em todo o documento. Pronto, troca automaticamente. Na versão de testing não tem as atualizações de segurança aqui. Então, eu vou deixar elas comentadas. Comentei, salvei o arquivo. Se eu rodar agora apt-policy, veja o que aconteceu aí. Por que aconteceu isso? Aconteceu de não aparecer nada porque eu ainda não fiz a atualização da lista de pacotes que quem faz é o apt-update. Então, vamos lá, apt-update e vamos começar o processo de atualização. Estão sendo baixadas as listas dos pacotes. Na sequência vai aparecer quanto de pacotes há para ser atualizados. Então, olha só, tem 1.042 pacotes que podem ser atualizados. Se eu quiser uma lista, eu posso rodar apt-list-upgradable e ver aqui a lista desses pacotes. Eu, de fato, aqui, como se trata de um desktop, não estou muito preocupado em saber o que vai ser atualizado. E sim, apenas, então, somente em atualizar. Então, vamos lá. APT, eu vou rodar o upgrade, como eu falei, não o full upgrade. E a gente vai ver o que dá. Olha só, ao fazer essa atualização desta forma, a gente terá aqui, 647 pacotes que vão ser atualizados. 45 novos pacotes que vão ser instalados. Nenhum a ser removido, está vendo só? O upgrade não vai remover nenhum. Mas, no entanto, vão ainda ficar 395 pacotes não atualizados. Muito provavelmente por conta dessas interdependências. Vamos fazer um pouquinho diferente. Eu vou rodar aqui, já que eu não atualizei nada ainda, vamos rodar com o full upgrade para você ver a diferença aí. Sempre vai exigir uma confirmação, então não tem problema rodar o comando, não vai atualizar nada até que você confirme o processo. Então, APT, full upgrade. Agora, a condição é diferente. Olha só, ele está me dizendo que ele não é capaz de fazer isso. Quer dizer, o APT não foi capaz de resolver as interdependências. Me apresentando aqui uma mensagem dizendo que a versão desse pacote libc6-dev quebra, ou seja, ele tem um conflito com aquele libgcc-8-dev, ou seja, eles não podem conviver juntos. Então, vamos lá de upgrade primeiro e depois a gente resolve o problema. Dando lá o upgrade, se a gente ver que vai demorar aqui, eu vou dar uma pausa. Parece que a rede está relativamente boa e colaborando. Mas eu vou dar a pausa para não fazer você ficar esperando esse tempo todo, não. Está baixando os pacotes. Assim que terminar de baixar os pacotes, eu volto para continuar o processo. Bom, já baixou tudo. Eu fiz um jeitinho aqui um pouco diferente que foi o seguinte. Eu interrompi o processo de download dos pacotes e dei um comando um pouco diferente. fiz o apt-upgrade menos D. Esse menos D faz com que os pacotes sejam apenas baixados, mas aí o processo de instalação não continua. Então, baixou apenas o pacote. Baixaram todos. Que é para a gente acompanhar o processo de atualização desde o princípio. Então, agora eu tiro o menos D e rodo o apt-upgrade. Você repara que é apresentado aqui na mensagem, tudo igual, a quantidade de pacotes, mas é apresentado que é preciso baixar zero de 570. Então, já foi tudo baixado e eu vou dar um enter aqui para começar o processo de atualização. Pode dar problema no meio do caminho? Pode. Já vi isso acontecer. Vamos ver o que vai acontecer dessa vez para vocês verem aí o que a gente pode fazer para resolver os problemas. O apt, dentre tantas coisas que ele faz, ele faz o estudo olhando as características de cada um dos pacotes, as informações de que pacotes eles dependem, de quais eles têm inter-relação, o que eles quebram, o que eles não quebram, ou seja, o que ele pode conviver ou não pode conviver, porque às vezes um pacote para ser instalado não pode ter uma determinada versão de um outro pacote. E o apt faz é estudar toda essa inter-relação para conseguir apresentar uma solução que resolva a atualização. Em algumas circunstâncias, a gente pode, inclusive, mudar certas configurações do apt para que ele resolva todo esse emaranhado de dependências de uma forma diferente, mais agressiva, menos agressiva, que de certa forma é o que o upgrade e o full upgrade já fazem. Então a gente está vendo aqui todas as... o apt está começando o processo calculando o que ele é chamado de logs de mudanças ou os registros de mudanças, o que vai mudar de qual para qual. Essa é a primeira mensagem que aparece dizendo sobre as notícias dessa atualização. Então a gente vai ver aqui uma lista completa de coisas que são atualizadas aqui, de que versões que são atualizadas, dos pacotes que são atualizados. Isso aqui, na verdade, são os... é o início dos logs de cada um, dos change logs de cada um desses pacotes. Eu não vou ler tudo que está aí e o processo de atualização, então, vai começar. Vai demorar? Bom, depende, é claro, não mais da conectividade de internet, mas da velocidade que a máquina tiver. De novo, para a gente não ficar esperando um monte, eu vou fazer uma outra pausa e quando tiver lá no final, a gente volta. Então, em 3% ainda, né? Então, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta. Demorou aí perto de uns 10 minutos e a gente pode ver algumas coisas aqui das mensagens que foram aparecendo, não deu nenhum erro aqui, até porque se dá um erro vai aparecer no final alguma mensagem indicando isso, a gente consegue ver que aqui em algum momento da instalação rodou o update group, certamente quando instalou a versão mais recente do kernel ou alguma versão mais recente de algum pacote responsável pela criação do initRD, alguma mudança no group, coisas desse tipo que rodam o update group. Então, a gente consegue ver que a gente tem duas versões de kernel. Uma versão de kernel que é a 5.7, que naturalmente é a versão de kernel que está no Debian Testing e a versão 4.19 que é a que está no Debian Buster. Então, o que é que eu vou fazer aqui e recomendo que você faça aí também é rodar de novo o apt upgrade, porque pode, agora que atualizou uma porção de coisa, pode ser que seja possível atualizar outras tantas sem a necessidade de remover nada. Vamos ver? Não foi o caso. Não consegue atualizar isso sem remover alguma coisa. Então, agora vamos de full upgrade para ver o que acontece. Veja, você pode usar apt upgrade, apt full upgrade, mas no Debian em qualquer circunstância de atualização, se você escolher atualizar só um desses pacotes, por exemplo, vamos supor que eu queira atualizar o pacote login, eu posso simplesmente colocar um apt install login que esse pacote como já está instalado, ele vai ser atualizado. Vamos ver se ele atualiza. Olha lá, nessas circunstâncias, atualiza, então a gente pode fazer esse processo pedaço por pedaço, mas repare aqui, aquela inconsistência que acontecia está aqui, pacotes que serão removidos, o build essential, que é um pacote que serve para fazer compilação de coisas, vai remover compiladores, vai remover o libc6dev e coisas desse tipo. Então, o que é que eu recomendo num processo de atualização? Ah, mas eu quero continuar podendo compilar aqui no debantest em que eu vou passar a usar. Então, anota, copia o nome desses pacotes que estão sendo removidos para você instalar posteriormente o build essential de novo. O build essential é um pacote, é um metapacote que está em todas as versões do debant, só que ele vai remover porque as dependências deles vão ser removidas por conta dessa inconsistência. Mas não precisa ter medo disso, sem nenhum problema. Outra coisa que você precisa tomar certos cuidados, eu notei aqui que para fazer essa atualização, vai atualizar também o pacote OpenSSH Server. Então, em algum momento da instalação vai me ser perguntado se eu quero derrubar o serviço, parar o serviço. Então, isso faz muita diferença quando você está fazendo esse processo todo de atualização remotamente, ou seja, conectado justamente via o servidor OpenSSH. Então, se você precisar parar, pode ser que você perca a conectividade. Se você estiver fazendo localmente, não precisa se preocupar com isso porque você não está usando esse serviço. Vamos lá. De novo, algumas informações aqui, eu vou apertar a letra Q para sair e o processo vai continuar. De novo, eu não fiz o download antes, mas parece que esse é bem menor e eu não vou nem parar o vídeo para isso, não. Já estamos em cinquenta e tantos por cento. Então, repare, o que a gente vai fazendo? A gente pode escolher um pacote e começar por ele. Por que eu escolhi o pacote login? Achei o nome bonitinho. Porque eu sei que isso tem a ver com o processo de autenticação do usuário. Eu imaginei que esse cara ia ter algumas dependências. assim, na base da intuição mesmo, da experiência e coisas desse tipo. Mas não tem uma regra geral. Eventualmente, eu poderia ter escolhido um pacote que não seria possível de fazer atualização. Então, com isso, a gente teria que usar uma outra estratégia, escolher um outro pacote. De novo, eu vou fazer a mesma coisa, rodar o upgrade para ver se a gente... Olha só, mudou a condição agora. Agora, o upgrade, já que a gente já removeu alguns, o upgrade consegue fazer a instalação e ainda vão ficar faltando 182 e a gente vai resolver isso depois. Mas a gente já vai ter mais 201 atualizados. Eu não vou resolver isso agora, eu vou rodar o apt upgrade em menos d para fazer só o download desses 200 mega e vou fazer do mesmo jeito. vou dar aquela pausazinha para você não ficar esperando os 200 e tantos megas serem baixados. Assim que eles forem baixados, a gente volta. Pronto. Baixou já o que tinha para baixar aí. A gente pode aproveitar agora e fazer uma tentativa, um teste. Qual é o teste? Como alguma coisa já foi removida, pode ser, não tenho certeza, só testando, que o full upgrade dê conta já de remover um pouquinho só de coisas e conseguir fazer a atualização completa. Por que eu prefiro essa forma de abordagem? Eu prefiro essa forma de abordagem para a gente não ter que remover um monte de coisas e de repente passar despercebido alguma coisa que é importante e a gente deixar o nosso sistema de uma forma que você não consiga dar boot por ele e dificultar todo o processo. Então, eu vou usar o menos d ali para não correr riscos olha só realmente aquela remoção do pacote deve resolver boa parte dos problemas. Então, estamos em uma condição diferente, vão ficar só quatro pacotes não atualizados agora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou prosseguir com esse procedimento para que seja baixado os 117 megas e vou dar aquela pausa e daqui a pouco a gente volta outra vez. estamos de volta de novo já baixou o que tinha para baixar então eu vou dar o comando outra vez agora sem o menos d repara que essa abordagem ela foi por partes opa tem pacotes a serem removidos vamos dar uma olhada eu cancelei não tem nenhum problema em você cancelar isso aqui não é o janelas não até porque a gente estava cancelando antes de coisas acontecerem aqui se você cancelar a atualização e ficar alguma inconsistência essa inconsistência é tratado pelo apt ele vai apresentar uma mensagem dizendo olha você interrompeu no meio rode o comando assim assim para resolver esse problema por que? é muito comum durante uma atualização desse tipo remover pacotes e a remoção de pacotes como são muitos os pacotes você pode não enxergar está vendo aqui tem 15 pacotes a serem removidos mas quais são? eu não vi e é bom você ver para justamente ver o que você está fazendo o que você vai remover pacotes que serão mantidos na sua versão atual estão aqui e os pacotes que serão instalados novos pacotes e os pacotes que serão removidos bom olha só vamos dar uma olhada nesses pacotes que serão removidos a maioria deles começa com Lib 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 são pacotes que tem bibliotecas as bibliotecas não são programas que a gente use efetivamente são pacotes que contém requisitos para outros programas utilizarem então com isso se tiver muito Lib aqui Lib você não precisa se preocupar não agora vamos ver aqui tem Rub tem QT ATSP se você quiser eu nem lembro porque que esses pacotes estão aí mas para você fazer uma coisa bacaninha o que é que eu sugiro na dúvida será que esse pacote é importante para mim apt show e o nome do pacote aí você vai ver vamos ver aqui o que que tínhamos aqui mesmo vamos ver o que que é esse pacote que ele disse aqui que vai remover que é o QT ATSPI ATSPI eu não sei o que que é esse pacote provavelmente ele foi instalar QT traço ATSPI vamos ver apt show QT traço ATSPI traço S ATSPI olha só vamos ver a descrição plug-in plug-in para exportação de widgets QT over AT isso permite que seja ali veja do Orca eu não uso Orca então essa análise você vai fazendo para identificar o que que você pode ou não pode remover então vamos lá no meu caso não vou precisar disso vou continuar o processo de atualização mais um tanto aqui que vai que vai rolar de novo calculando esse log de mudanças para apresentar todos os change logs dos pacotes que vão ser atualizados e o processo é esse o que que eu vou fazer vou dar de novo uma pausa para você não ficar esperando por coisa desnecessária então logo eu consiga dar a pausa que eu não estou enxergando aqui pronto já voltamos mais uma etapa cumprida vamos lá vamos usar a mesma estratégia qual é rodar aqui o upgrade primeiro olha só nada para conseguir atualizar o que precisa atualizar ainda tem coisas que que não vão conseguir ser atualizadas são esses quatro pacotes aqui que vão ser mantidos na versão atual outra coisa que a gente precisa reparar é assim a partir desse processo de fazer a atualização sobraram uns pacotes que serviam como dependência de outros que já foram removidos e aí então a ferramenta te orienta a rodar o apt-auto-remove o apt-auto-remove remove esses pacotes que não estão sendo utilizados por outros pacotes aí você precisa ficar de olho aqui por exemplo aqui tem unzip e zip ah mas eu uso muito o zip então você vai ter que anotar isso mas é um pacote que já não é necessário então se você rodar o apt-auto-remove ele vai ser removido e se você desistir e fizer apt-install unzip aí as condições mudam um pouquinho olha só ele está me dizendo que na verdade talvez seja uma versão específica desse pacote vamos seguir o procedimento aqui apt-auto-remove vou remover esses pacotes que não estão sendo utilizados o processo aqui de de remoção é rápido né num num é diferente de instalar né instalar demora sempre um pouco mais do que remover e não sei se você já se deu conta então de como é que é a metodologia ela é inexata você tem que ir analisando a cada circunstância o que que acontece se ao invés do mate eu tivesse instalado o kde não seria exatamente igual porque as interdependências entre os pacotes seriam diferentes se a versão é outra não seria exatamente igual então não espere na hora que você for fazer a atualização encontrar exatamente os mesmos problemas o objetivo do tutorial aqui neste caso é te mostrar essa técnica com paciência observando o que está acontecendo anota quer dizer se você tem um pacote lá que você está vendo que vai ser removido e que você quer usar anota para não esquecer dele depois auto removido vamos rodar um upgrade aqui upgrade agora olha só como mudou a história só tem um pacote que vai ser mantido será que eu realmente preciso desse pacote pode ser que eu não precise porque é uma versão antiga se eu fizer um dpkg-l pipe-grap gcc-8 vamos ver o que tem aqui só tem ele será que eu realmente preciso desse pacote eu já tenho a versão mais nova gcc-9 vamos ver o que acontece se a gente remover esse pacote gcc-8 base olha só ele só vai remover um outro que é o lib eu falei que lib a gente não precisa se preocupar muito eu vou mandar ver e vou remover ah mas eu preciso compilar usando o gcc-8 então você vai ficar com esse pacote não atualizado é uma questão de você fazer as suas escolhas vamos ver aqui com o apt upgrade olha só que delícia zero pacotes atualizados zero pacotes novos instalados zero a ser removidos zero não atualizados olha só se a gente rodar o lsb release menos a a gente vê que a gente está no testing bullse e se eu rodar o cat barra etc deb anversion a gente vê que bullse barra seed então olha só o sistema está atualizado será que o zip foi removido mesmo dpkg-l pipe grep anzip não está instalado então está instalado atualizado está tudo em ordem poxa mas e o tal do build essência eu quero compilar para o do build essência então vamos lá apt install build essência vamos ver se a gente consegue instalar olha só vai ser instalado vão ser instalados versões diferentes dos pacotes do compilador é o gcc plus plus gcc plus plus 9 e a gente pode simplesmente instalar a gente vai ter atualizado então repare aquilo que a gente não queria remover que foi removido não nos causou problema a gente remove temporariamente e depois volta e aí as coisas se ajustam uma forma que eu gosto também de fazer para ver se ficou alguma coisa pendurado é rodar o apt install sem nenhum parâmetro e a gente vê que está tudo bonitinho então o que que nos falta agora nos falta uma prova duas provas de fogo uma delas eu vou fazer mesmo que é a seguinte será que foi removido um pacote e ficaram os arquivos de configuração dele como é que a gente pode ver isso com dpkg menos l pipe grep r pipe grep rc ou seja vou dar um dpkg menos l e vou olhar todas as linhas que começam é isso que quer dizer o circunflexo por rc olha só tem vários pacotes que foram removidos mas o arquivo de configuração não foi removido então o que que você vai fazer observar isso o sudo por exemplo foi removido mas não foi removido os arquivos de configuração eu creio até que não tenha sido agora durante a instalação mas eu não tenho certeza ah você quer o sudo apt install sudo e ele vai ser instalado sem nenhum problema aqueles outros todos você vai analisar para saber se realmente é daqueles que você precisa ou daqueles que você não precisa eu não vou fazer essa análise para cada um mas eu vou fazer isso aqui eu vou fazer um shutdown menos r que é reboot então agora a gente vai reboot ah vamos olhar aqui uma coisa antes disso o name menos a a gente vê que está rodando a versão 4.19 do kernel então eu vou dar um shutdown menos r now para ele rebootar a máquina e daqui a pouco quando ela voltar é bem rapidinho né a gente vai botar nela novamente eu aqui não vou nem me dar o trabalho de mostrar a a interface da máquina virtual da virtualização porque eu estou assim confiante de que já vai rodar isso vamos ver se já deu tempo eu vou fazer um ssh e vamos ver se a máquina já subiu ainda não subiu está subindo né e a gente vai esperar mais um pouquinho para ver ó já subiu pronto não tinha subido quando eu dei o comando mas na sequência subiu então olha só botei na máquina que já está atualizada se eu olhar aqui já dá até aí na mensagem mas se eu olhar aqui a gente vê que o kernel foi atualizado também a gente tem a máquina toda atualizada esse é o processo o processo que exige um pouquinho de paciência alguma técnica e observação você vai observando e vai vendo a atualização então para a gente encerrar eu vou deixar aqui o cat do barra o etc debian version e o lsb underline release menos a para a gente ver que agora a gente tem na máquina clóvis o debian blue c o debian test então eu acho que se você fizer o mesmo você vai ter o mesmo resultado ou seja você com toda a paciência com toda a calma sem medo e sem se seduzir por uma aparente facilidade de reinstalar qual a vantagem de fazer assim bom eu vejo muitas primeiro porque observando como engenharia e como tecnologia não faz sentido reinstalar depois é assim os meus programas então os favoritos do meu navegador as configurações do meu programa de e-mail todas as configurações e customizações que eu fiz vão estar lá eu não vou ter que fazer isso tudo outra vez me parece bem mais adequado fazer isso se você quiser eu sugiro que você faça o mesmo então eu acho que ainda não eu vou mudar a tela aqui para ter aquele nossa parte final interrompendo aqui sem falar o restante que eu preciso falar quase hein então olha só tá gostando das videoaulas deixa o seu joinha não é inscrito no canal se inscreve já é inscrito convida alguém quer ajudar a gente financeiramente você pode fazer isso pelo PicPay na minha conta arroba creteu ou lendo esse QR Code ou na descrição do vídeo como é que faz para você fazer isso pelo PagSeguro tá com dúvida me procura eu sou arroba creteu nas mídias sociais ou se não no nosso grupo de apoio lá no Telegram que é o t.me barra curso guinu eu espero que você tenha gostado desse tutorial que você tenha aprendido com ele e possa também seguir o mesmo lema reinstalar jamais até o nosso próximo tutorial ou aula vamos lá Vamos lá.